E na noite de quarta-feira, a URI Erechim foi palco de recepção de seus calouros dos cursos superiores. Os diretores e coordenadores da URI recepcionaram os novos acadêmicos e desejaram boas-vindas. O Salão de Eventos da URI Campus Erechim foi o cenário de recepção dos novos calouros dos cursos superior. Além de serem apresentados à direção e aos novos coordenadores de curso, os acadêmicos puderam sentir o ambiente familiar que a URI proporciona a todos os alunos, funcionários e também a comunidade. O diretor-geral, professor Paulo Roberto Giolo, deu as boas-vindas aos novos universitários, quando incentivou a todos para que façam uso da melhor forma possível de toda a estrutura de ensino da universidade, estudando, aprendendo, criando novas amizades e construindo novas redes de relacionamento na busca da formação profissional. Nós fizemos tradicionalmente essa recepção aos calouros, né? Então é o primeiro contato deles com a instituição. Hoje é o dia só dos calouros, mas lógico que vem os veteranos também para recepcioná-los, né? Mas eles começam a maianar, né? Mas é uma tradição de nós nos receber e a gente apresentar aos coordenadores, né? E aí fizemos uma palestra para marcar esse primeiro dia que, com certeza, será uma mudança na vida deles muito grande. E eu sempre digo que quem sabe seja a caminhada mais importante que eles vão fazer na vida. Eu acho que depois dependerá de cada um o seu sucesso, ou não, se vai seguir na profissão, se vai ser essa, ou não. Mas é um momento marcante, né? Que a maioria dos alunos saem desse momento e começam a viver uma vida na área da educação profissional totalmente diferente. Em seguida, o diretor acadêmico, o professor Adilson Stankevich, apresentou as atividades da gincana de integração a serem desenvolvidas e destacou a linda trajetória da URI, através de professores e funcionário, e também dos alunos. Esse momento de acolhimento é muito importante para a universidade, é um momento que nós renascemos, né? Todo ano, então recebendo nessa noite especial os nossos calouros. Aqui são presentes todos os nossos professores, coordenadores de curso, chefes de departamento, enfim, é um aniversário que como um todo se prepara para esse momento importante. A palestra, ela fala muito sobre um tema que está presente em todas as áreas do conhecimento, que é a inovação e a necessidade de você buscar fazer sempre o diferente para se condicionar bem no mercado. Então, com certeza, será uma palestra que será de excelente proveito. Estamos aqui também hoje na presença dos pais, a gente tem um convite todo especial para que os pais viessem além dos nossos calouros, até para nós mostrarmos a universidade e nos colocarmos já da forma acolhedora com essa instituição. É um dos valores que a gente está mais presa e que está no nosso DNA como universidade e comunidade. O presidente do DCE em 2019, Wallace Soares, também deu as boas-vindas aos novos calouros e destacou a sua trajetória como aluno da URI e falou da importância das atividades realizadas e auxílio a entidades carentes do nosso município, através de gincana de arrecadação de alimentos. Em 2019, foram arrecadados 4.300 quilos de alimentos. A programação de recepção aos calouros foi concluída com a conferência do diretor internacional de negócios da InGlobal Imersão Internacional, André Bianchi. Eu acho que os desafios têm necessariamente a aumentar. Eu considero que eu sou uma pessoa privilegiada. Um dos trabalhos que eu tenho é viajar para os Estados Unidos, levando grupos de empresários, para compreender como funciona o ambiente de negócios lá, para que a gente possa traduzir isso em resultados no Brasil. E diante disso, um dos aprendizados que eu tive, mais especificamente no Vargas do Silício, na Califórnia, que é uma região que possa ter empresas como Google, Facebook, YouTube e muitas outras condições da região a dia, e um dos aprendizados que é a questão do Give Back. É de você poder compartilhar quando você aprende, sobe um degrauzinho do conhecimento, você desce para poder compartilhar com outras pessoas, para que assistam também, com acesso à informação. Então, estar aqui em InG, compartilhando um pouco o que está acontecendo no mundo dos negócios, como que as empresas têm olhado para as suas estudantes, em relação ao mercado de trabalho, como eles estão, para você visualizar, por meio das competências e habilidades necessárias, para conseguir conquistar os seus objetivos profissionais. Então, esses são alguns dos pontos que eu tenho que trazer um pouquinho aqui para Erechim. Somente nos dois últimos anos, liderou 27 missões de negócios ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, incluindo grupos de Erechim, além de Israel. Ao falar sobre o mindset americano na geração de resultados e ascensão na carreira, apontou algumas características que fazem a diferença ao jovem que deseja crescer profissionalmente. Em primeiro lugar, desenvolver habilidades e usar de forma correta as redes sociais. A inovação e essas transformações, elas realmente vão ter um ciclo cada vez menor, em termos de tempo. Mas o que eu percebo é o seguinte, nem toda mudança vai ocorrer rapidamente e gerar uma transformação muito grande. O que eu percebo, muitas vezes, é que a gente tem que analisar e filtrar isso daí. Porque é tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, tão rapidamente, que nem tudo vai ser ali funcional, seja para o mercado de trabalho ou para as empresas utilizarem para gerar resultado. Então, é importante não querer, muitas vezes, olhar para as coisas que estão reinventando a roda, e sim para as situações que a gente consegue aplicar no dia a dia. Eu acho que esses são os pontos principais. Olhar para o mercado, verificar as inovações, mas que tenham algum sentido para o que a gente faz, seja no ambiente de trabalho ou seja para que a empresa possa gerar algum tipo de resultado. Lembrou ainda a importância de se construir uma rede de relacionamento, além, é claro, de dominar a língua inglesa e também o espanhol, e até o mandarim, que irão contribuir para uma maior diferenciação no mercado. Temos que pensar que pertencemos ao mundo e não apenas ao Brasil, pois negócios acontecem globalmente.